Bom dia, então, para quem chegou depois. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Pedro. A vocês também, quem chegou durante a nossa meditação. Sejam todos bem-vindos para o nosso ensinamento de hoje. Hoje seria o dia do Lama Utu, mas ele tem compromissos pessoais, então eu estou aqui substituindo, mas como o mês de fevereiro mesmo já estava reservado para eu dar os ensinamentos, então hoje mesmo eu vou iniciar o estudo com vocês do quarto capítulo do Dama Pada, que é o Pulpa Vaga. E nós, ao longo desses cinco domingos, um de janeiro e mais os quatro de fevereiro, nós vamos trabalhar sobre as instâncias que estão nesse capítulo. Então, primeira coisa, Pulpa Vaga. Pulpa, Pulpê, Flores. Então, quando esses ensinamentos do Dama Pada foram consolidados na forma desse texto, os autores escolheram frases do Buda, instâncias que o Buda havia anunciado, e que falavam de flores. E vocês vão ver que, ao longo dessas 15 estrofes, vocês vão ver que o Buda vai usar as flores como metáfora para várias coisas. Primeiro, ele vai falar da imagem do lótus, que nasce no lodo, ou seja, é no mundo impuro, das emoções, do karma, é que a gente consegue frutificar a mais bela flor, que é o lótus. Vai usar também a flor como metáfora dos prazeres sensuais, daí já uma conotação mais negativa das flores, mas que as flores são um apelo aos nossos sentidos, pela sua beleza, e a gente precisa realizar a realidade última delas. E, como essas duas primeiras estrofes de hoje, para dar um exemplo do que vem a ser a virtude. E, hoje, o nosso trabalho aqui vai ser sobre a virtude. Nós vamos repetir o ensinamento que vários de vocês aqui já ouviram. Mas, quando eu, ano passado, eu, depois de muito refletir, pensei em ensinar o da mapada, a intenção aqui é, tipo, fazer uma revisão com as pessoas que já conhecem, mas, sobretudo, dar esses ensinamentos para as pessoas novas, recém-chegadas. Porque, imaginem vocês, uma pessoa que nunca ouviu falar do budismo ou ouviu falar de uma forma bem simplória do budismo. Uma vez eu falei, ah, budismo, uma pessoa falando, budismo é daquele cara gordinho. Eu falei, é, tem mais coisa atrás disso. Então, você imagina uma pessoa chegando hoje num templo budista, não necessariamente tibetano, mas de qualquer denominação, porque as linhagens são várias, do budismo japonês, chinês, enfim, todo no sudeste asiático, chega lá sem saber qual é o ensinamento do Buda e ela entra no templo. E os templos têm decorações diferentes. O Buda nunca deu instrução a respeito de decoração de templo. Então, as pessoas entram nos templos sem saber o que tem que fazer, elas simplesmente repetem o que os outros estão fazendo. e, às vezes, esses outros são tão desinformados quanto elas. Então, a intenção aqui de dar os ensinamentos sobre o Dhammapada é mostrar quais são os ensinamentos do Buda, para que a gente saiba exatamente o que nós estamos fazendo aqui quando nós fazemos as práticas de meditação, quando nós fazemos as iogas de Nyguma, de Sukhasid, que tem muita gente interessada, como é que é o final da via. A gente não tem atalho nessa via. Então, é importante a gente saber o que a gente está fazendo aqui. É para a gente estabilizar a nossa mente. Primeira coisa, eliminar a apreensão egocêntrica para desenvolver amor e respeito por todos os seres. Então, esse é o resumo da via. É isso que a gente está fazendo aqui. As pessoas que têm outras intenções, outras motivações, podem ficar por aqui, mas não vão ter o resultado, porque isso aqui, como a gente vai ver hoje aqui, o Buda descobriu esse tesouro que é a natureza última da mente. E ele nos mostrou o caminho para nós mesmos descobrirmos esse tesouro que está na nossa mente, que é a nossa mente. Então, por que perder tempo fazendo coisas que a gente nem sabe o que está fazendo, quando a gente pode realmente atingir o objetivo, mesmo que o Buda Shakyamuni obteve e outros tantos mestres da nossa própria linhagem Shampa obtiveram. Então, é para isso. Então, eu estou só explicando, porque a gente vai ter aqui um repeteco de tantas coisas que vocês já sabem, mas vale a pena ver de novo. Então, o que o senhor Buda coloca? Hoje nós vamos ver essas estrofas 44, 45, vamos ver se dá tempo para 46 também. Uma aqui do livro que a gente está seguindo aqui primeiro, porque eu não sei se essa versão, essa nova tradução está saindo. Devagarzinho a gente vai indo. Então, o Buda vai falar, as duas estrofas, 44. Quem conquistará essa terra e o mundo do rei da morte e este mundo dos devas? Quem colherá a bem ensinada senda da virtude, assim como o perito jardineiro, uma flor? 45. Um discípulo conquistará essa terra e o mundo do reino da morte e esse mundo dos devas. Um discípulo colherá a bem ensinada senda da virtude, assim como o perito jardineiro, uma flor. Então, o Buda coloca aqui, como eu já falei, as flores como exemplo da virtude, que a gente vai colocar numa guirlanda da virtude, que é o que, gente? Acumulação de mérito. Ele está dali atento para isso. Lá vou eu falar com isso de novo. Mas é isso, gente. A gente vai ver por que disso, né? Qual é a importância da prática da virtude. Então, na nova tradução, ficou assim. Primeiro, quem subjigará essa terra, esse mundo ilusório, o reino de ama, do senhor da morte, e o mundo dos deuses? Quem colherá o caminho claramente mostrado da virtude, a via do Dharma, tal como um homem experiente, um artesão da guirlanda de flores, colhe e faz desenvolver a flor correta. Então, esse é o convite, né? Isso aqui é anunciado do próprio senhor Buda, né? Isso aqui eu juntei várias traduções e coloquei de uma forma mais abrangente, com mais comentários que tem nas minhas próprias traduções que eu pesquisei, né? Então, primeiro, quem subjugará essa terra, esse mundo ilusório? Quem vai subjugar esse mundo ilusório que nós vivemos enquanto estamos no samsara? Quem é? É o fulano que imita o outro? Ou é aquele que realmente pratica a via? Vamos responder, né? O reino de ama, o reino da morte, o senhor da morte. Não quer dizer que a gente vai virar imortal, porque isso está lá é uma das causas do sofrimento, né? O desejo da permanência da gente, né? Não é isso. A gente vai precisar entender o que é essa imortalidade, né? O corpo físico a gente vai deixar, mas tem outra carcaça que iremos pegar mais ali na frente. E o mundo dos deuses? Ou seja, superar esse desejo nosso, né? de ter o mundo dos deuses. Uma vez uma praticante falou aqui, ah, eu não quero mais voltar aqui nessa terra, mas eu quero o mundo dos deuses. Ela praticava para chegar no mundo dos deuses. Gente, não é isso, não. Aqui é a liberação do ciclo das existências, né? Então, quem? Quem vai ser? O Papai Noel? O Coelhinho da Páscoa? Não. Vai ser o praticante que colocar todos os meios, né? em prática para poder obter o fruto que é o perfeito e sublime despertar, né? E aí o Buda coloca quem colherá o caminho claramente mostrado da virtude, a via do Dharma, tal como o homem experiente, o artesão da guirlanda de flor, colhe e faz o desenvolvimento correto. E aí ele coloca essa imagem aqui do artesão da guirlanda, né? Que na Índia é um adereço muito importante, né? se coloca, né? Na divindade das tradições espirituais religiosas da Índia essa guirlanda. Então, é uma imagem bonita. É aquele que colhe, faz desenvolver e colhe a flor correta. Os artes corretos, a ação correta, a palavra correta, o meio de vida correto. Vamos chegar lá. Então, é esse. Aquele que vai fazer essas três coisas de julgar o mundo ilusório, o reino de ama e o mundo dos deuses é aquele que colher as flores da virtude. Aí, depois, o Buda, em outra ocasião, ele anunciou essa outra estrofa que colocaram aqui como quarenta e cinco, né? O discípulo que entrou na corrente, quem é? O Sotapana, aquele primeirinho lá, né? Porque a gente está muito longe disso, tá, gente? Essa semana me perguntaram se eu tinha como dizer que terra de Bodhisattva que o praticante estava, ele, no caso, né? Eu falei, olha, eu sou uma simples praticante, né? Mas, seja com Bodhisattva, vai ser uma beleza, porque, por enquanto, eu não colo um Bodhisattva na minha vida, não, mas terei muito prazer te encontrar. Ô, Senhor! Mas, enfim, Sotapana, né? Aquele que entrou na corrente. Gente, muita calma nessa hora, né? A gente é só praticante mesmo, a gente está todo mundo aqui tentando lidar com o seu carmo, as emoções perturbadoras, né? Então, o discípulo que entrou na corrente, o Sotapana, subjulgará o mundo ilusório, a morte e o mundo dos deuses. Viu como é que a gente não é Sotapana ainda? O discípulo colherá o caminho da virtude claramente mostrado, tal como o homem experiente faz desenvolver, né, corretamente, a flor correta. Então, ele está falando aqui do Sotapana, mas para a gente não se desanimar, né? Chegaremos lá, né? Aqui é da tradição do Vajrayana, né? Essa figura, né, do Sotapana, mas nós estamos no mesmo caminho, porque sem, né, os ensinamentos iniciais do Senhor Buda, não há Mahayana, não há Vajrayana. Isso é fundamental para a gente. A gente precisa saber o que a gente está fazendo aqui. E aí eu trago já na sequência para vocês, antes da gente ver toda a explicação disso, a historinha, né, que está lá dessas duas estrofes, né? É a mesma historinha que está lá no Buda Goza, né? Que chama O Solo do Coração. É aquele que subjuga essa terra. Então, o Buda estava lá em Savate, né? uma comunidade lá de Buda, de praticantes, né, na Nassanga, e aí ele contou uma história que havia acontecido um tempo atrás. Ele, um dia, né, estava lá no monastério, lá em Jotavana, né? Enfim, não era o monastério, gente, é o que o Anata Pindica construiu lá, uma estrutura bem simples, então, você acha que é um tempo super decorado, né? Hoje só tem ruínas lá, mas era uma coisa, assim, bem simples, né? Era só para proteger mesmo do período das monções, para evitar deles cometerem atos negativos, matando os bichinhos pela estrada. Pois bem, o Buda estava lá e aí ele viu um grupo de 500 monges, sempre tem os 500 monges, né? Estavam lá, o quê? Na maior conversa. Falando sobre os diversos tipos de solos que eles haviam encontrado ao longo do caminho, né? Onde eles se deslocando de um remitério para o outro, né? E aí estava numa maior trelelê lá. Ah, porque tinha cascalho, ah, porque tinha lodo, e a terra era vermelha, e o cascalho era assim, e estava num conversa danada a respeito disso. Aí o Buda fala para eles, né? Monges, o que vocês estão fazendo aqui conversando? Oxe, gente, eu me lembrei do Lama Trele nesse momento, ou frase que eu ouvi tanto. O que estão fazendo aí conversando? Aí eles responderam assim, Senhor, estamos falando dos diferentes tipos de solo que vimos nos locais que visitamos. Monges, esse, diz o Buda, né? Monges, este é o solo externo. Há o solo interno que lhes convém limpar. O solo do coração. Gente, esse Buda é ou não é assim, o sublime dos seres. Isso aqui não é imagem do samsara, ele já fica na conversinha, ah, é isso, é aquilo, outro, mas é que hoje em dia com as redes sociais, então, o conversei aumentou muito, A tagarelice. Então, ele vai falar, é o solo do coração que a gente vai cultivar, primeiro, treinamento, qual é? A virtude. Então, nós vamos para o ensinamento de hoje. Gostado? A historinha é bem simples, né? Mas o Buda é bem, bem, como é que eu falo? Bem certeiro, né? Na ação dele, né? Com os monstros. monstros, o que vocês estão fazendo aí? Então, o que eu trouxe hoje para vocês, né? A gente sabe, né? Que o Buda atingiu, né? O despertar, né? Sobe a copa lá na árvore e bode e tal, ele encontrou cinco outras pessoas ao longo do caminho, e aí, mas se dirigiu lá para Sarnath para encontrar com os cinco, né? Amigos dele, com os quais ele havia feito as provas lá de meditação, com práticas de mortificação, e ele resolveu sair de lá. E aí, o Buda chegou, né? Com esses cinco, com esses cinco personagens, ele deu pequenos ensinamentos, né? Pequenas frases, assim, mas a primeira vez que ele deu o ensinamento foi lá em Sarnath para aqueles cinco primeiros discípulos dele, né? que foi o Dhamma Kakapava Tanasutra, né? Que está lá no Samyotanikaya 56. Eu convido a todos vocês, como eu sempre digo, a acessar isso lá no acesso ao ensaio para ter acesso a todo o Sutra, né? Mas aqui eu fiz um pequeno resumo de pontos essenciais, porque não havia tempo para eu estar lendo o Sutra todo, né? Mas está lá, Samyotanikaya 56. Então, esse é o primeiro ensinamento do senhor Buda, fundamental para todos aqueles que entraram na via. Não faz sentido nenhuma pessoa fazer práticas de Dham, iogas, não sei o quê, entendeu? Qualquer que seja, sem saber isso daqui. Não tem como. Então, é fundamental conhecer esse Sutra e todo o ensinamento que está contido nele. Então, eu vou ler aqui pequenas passagens só, né? Depois a gente comenta, né? Eu só vou ler algumas linhas que eu extraí do próprio Sutra. Então, o Buda está lá em Benades, no Parque das Gazelas, o Parque das Gazelas vem do lado do parque onde hoje está Sarnath mesmo, falando aos cinco bhikshus. O Buda diz, há dois caminhos a serem abandonados, a busca da felicidade nos prazeres sensuais, eles não trazem benefício. E a busca de mortificação, ela é dolorosa e não traz benefício. Isto é o caminho do meio que faz surgir a sabedoria, a paz, o conhecimento direto e o nirvana. E qual é esse caminho do meio? É a via para a paz, a senda óctupla. Bhikshus, é preciso saber, há a primeira nobre verdade, nascimento, doença, delícia e morte é sofrimento. União com o desprazeroso é sofrimento. Separação do que é prazeroso é sofrimento. Não obter o que se deseja é sofrimento. Os cinco agregados influenciados pelo apego é sofrimento. A segunda nobre verdade é o desejo que conduz ao renascimento, acompanhado de cobiça e prazeres aqui e ali. Os desejos sensuais, os desejos de existir e os desejos de não existir. A terceira nobre verdade, a cessação do desejo, o desapego do desejo. e a quarta nobre verdade que acenda a ordem. Ponto. Então, assim, esse é o pequeno extrato do sutra, mas eu convido realmente a todos vocês a verem o sutra na sua integridade. Então, o que nós vemos aqui? é fundamental que a gente saiba isso, gente, não somente com o conhecimento cognitivo, tipo, sabe de cor, como se você fosse pra dar uma aula, mas é preciso que a gente vá se impregnando realmente dessas quatro não verdades. Eu sei como, então, já sei isso. Será? Será que você ainda acha engraçadinho alguma coisa nesse samsara? Tem apego a alguma coisa? porque não realizou, ainda não compreendeu a coisa. Também não é pra rejeitar. É preciso que realmente a gente compreenda essas novas verdades. Então, nós vamos falar, o objetivo aqui é falar da quarta nova verdade, mas a gente não pode falar da quarta nova verdade sem entender o que vem antes. Então, a primeira nova verdade é o que? Nunca tentaram dourar a círula por aí falando de insatisfatoriedade. Mas não é não, gente, educa mesmo o negócio. Entendeu? A coisa não vai bem. A gente nasce lá, é porque a gente já esqueceu, mas nasce lá sofrendo, passando, pelo lugar apertadinho até, entendeu? E a gente amostra também. Não é nada assim, engraçadinho. E no meio, a gente vai passando pelo sofrimento que é humano, que é isso. Porque a gente não recita lá nascimento, velhice, doença e morte. é a história dessa, é essa. Nosso cérebro foi programado só para sobreviver. Só isso. Mas o que a gente faz com a nossa produção de pensamentos, sentimentos, emoções? É aí que mora o perigo. Mas vamos lá. Então, a primeira nova verdade é educar. A gente precisa começar a ver que realmente é sofrimento. Senão, a gente não tem o tal do desapego do samsara. A gente vai continuar vivendo todas as experiências, mas a gente não vai ter mais um apego. Falava a palavra que é o desgosto do samsara e tal, mas é isso, gente. Sem isso, a gente não progride na vida, porque a gente continua achando engraçadinha as coisas. E também não é para a gente ficar assim, é um convite e ir para a caverna e abandonar todo o planeta. Não, a gente vai continuar vivendo todas as nossas experiências com nossos familiares, com nosso trabalho, mas sem o apego. É aí que está o problema. Então, vamos lá. Tem vários textos sobre comentários, sobre as novas verdades que eu trouxe aqui para você. Então, isso aqui é uma coletânea. Então, o que vão dizer os comentários? não estar à vontade nessa vida. Quem está à vontade nessa vida? Tipo assim, o mar de rosas. É uma reflexão. Tem alguém assim, a vontade, que bom, eu vim, é o paraíso. Gente, não dá, nem o cara lá, não sei que lá que tem, não sei quantas mulheres, imagina as mulheradas brigando lá, uma confusão danada e o não sei o que do petróleo, do ouro, do diamante, não sei o que, sempre tem uma confusão. Então, tem essa essa sensação de não estar à vontade, de desconforto. Aprender objetos, ideias e hábitos. A pessoa diz assim, mas a minha avó fazia assim. Entendeu? A gente tem que refletir sobre esses hábitos que a gente repete dos outros. Permanecer instável. Isso é característica de dupla. A gente não é, não tem a mente estável, é instável, né? Ter experiências indesejáveis. Alguém já teve experiência indesejável aqui? Insatisfatórias, né? Com todos os fenômenos condicionados. O que acontece? A gente atribui aos fenômenos características que eles não têm. esse é um grande perigo do samsara. A gente acha que as coisas são permanentes quando elas, na verdade, são impermanentes. A gente acha que elas são prazerosas, satisfatórias, quando elas, na verdade, são dupla. Elas são sofrimentos. A pessoa vai lá, come uma mousse de chocolate, esse é um caso que eu estou vivendo agora, a pessoa comeu uma mousse de chocolate lá, aí está com dor de barriga. Ainda bem que vai ter uma pessoa que vai fazer a comida pra ela. Então, era uma mousse chique lá no restaurante e tal, mas deu dor de barriga. Entendeu? Mas, hoje está de dieta branda. Bem, sentimos a carência. Não esquece. Né? A coisa pra completar a nossa existência, né? Buscamos por mais e melhor. É verdade isso? Como dizia o Lama Trinley, é raro, mas acontece, né? A gente quer mais e melhor. Repetir a experiência, mais e melhor. Agora, não é pra ninguém ficar triste, não. Ai, meu Deus, que horror, né? Eu fui uma vez num dentista, porque ele falou, ah, não gosto desse negócio de budismo, não, que lá que diz que tudo é sofrimento. Eu não gosto disso aí. Não, gente, é pra gente ver que essa é a natureza, senão a gente não desgruda desse negócio. E aí a gente não vai prosseguir, né? no Lanin, né? Na via progressiva, porque a gente tá preso lá no Sansá. Né? A gente volta a repetir aqui, a gente vai continuar vivendo lá com todos os nossos compromissos, né? Nossa vida, né? Que a gente tem como ser humano nesse mundo. Mas o negócio é o apego que faz a gente sofrer, né? Dukkha, essa é uma outra reflexão importante, né? O sofrimento vai acontecer independente do que a gente julgue a respeito da experiência. Ela é sofrimento. Se a gente ah, não é sofrimento. Ah, não sei o quê. Não interessa, a Dukkha não tá nem aí, né? Os fenômenos não estão nem aí pra nossa opinião, né? O que a gente pensa nem o que a gente pensa. Os fenômenos vão acontecer independente do nosso julgamento a respeito deles, né? E aí segue, né? Percebendo o sofrimento podemos mudar isso, né? Através da prática, né? Mudamos assim nossa visão de mundo. Vendo que é possível nos encorajamos para mudar a nossa percepção da nossa experiência. A única coisa que definitivamente podemos dizer que vai nos acontecer é o quê? A morte. fato esse que a maioria das pessoas nega. Entendeu? Nega, nega. Mas, gente, tá lá. Ensinamento somente permanente. Tudo que nasce, morre. Tá lá. Entendeu? Não tem como escapar de... Ah, mas vai virar uma alma, um espírito. Gente, aqui não temos isso, não. Fora que é outro, né? É preciso ver a fundo o sofrimento, né? E aí vem, né? A mais bela flor nasce dos detritos do refúgio. Essa é a imagem do lótus da nossa tradição. Então, enquanto a gente não perceber essa existência aqui no samsara como sofrimento, a gente não vai ter o tal do desgosto, né? O desapego do samsara, a gente não vai progredir na vida, tá? Não é pra ficar tristinho, nem pra chorar, nem nada disso, não. Mas é pra gente constatar a natureza das coisas tais como elas são, né? Porque senão a gente não vai chegar lá na na bodhichita última, na visão última, né? Na realidade última, absoluta. Senão a gente vai estar sempre preso lá no nosso círculo das nossas existências. Aqui é pra gente vencer o mundo ilusório, o mundo, né, de ama e o mundo dos deuses. Então, pra isso, a gente precisa ver as coisas tais como elas são, né? Pra que a gente possa ter a visão última lá das coisas. Tudo bem? Tem aí? Sim, Pedro. Vocês ouviram aí, não sei se o microfone aqui é bom, mas o Pedro perguntou, né, se os deuses, né, por não verem duplo, né, por isso que eles não 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 colecionam, né, a guirlanda de flores das verduras. É isso. É isso, em parte, é isso mesmo, né, porque eles estão lá com todos os, né, tem lá toda a descrição do mundo dos deuses, né, o que eles pensam aparece ali, né, o computador que de repente aparece consertado, né, é o putijão de gás que de repente cheio, né, não precisa nem se incomodar com nada, porque as coisas aparecem ali pra eles, né, então como é que eles vão ter essa percepção? Qual é o interesse de progredir na vida? não tem. E aí, sem, né, sem acúmulo de mérito, o que acontece? Eles foram lá pro mundo dos deuses por conta dos próprios atos dele, né, positivos, né, mas pelo orgulho eles renasceram lá, mas é igual conta bancária, o cara só vai gastando, gastando, chega um dia que, ué, tá com o nome lá no Serasa, o que faz? Tá negativo lá, desce, aí, só tem pra descer isso daí. Então é isso que acontece mesmo no mundo dos deuses, por isso que não é, né, pra gente ir pra lá, né, porque lá não tem como acumular virtude, né, e a gente não progride na vida. Tudo bem, Pedro? E aí nós vamos, então, pra segunda nobre verdade, né, que é Tan-Ra, deseja a Pê. Tá, as quatro nobre verdades sempre assim, a segunda é a causa da primeira e a quarta é a causa da terceira, tá? Então qual é a causa de Duca? Tan-Ra, desejo a Pê. Apreensão dos fenômenos devido à ignorância. A ignorância do quê? Pedro? Tinha um professor meu na escola que jogava um pouco de giz aqui, mas hoje não pode mais fazer isso, né? Ó, senhores, dos selos do Dharma, Duca, Niki, Anika. Isso é ignorância. Não é quem venceu o jogo. Não teve jogo, né? Porém, ensinamento. Ignorância. Então, por causa da ignorância, né, a gente desconhece que a natureza dos fenômenos é o quê? Duca, sofrimento, Anika, impermanência e a nata. Falta, né, ausência de natureza própria, né, dos fenômenos. Então, pela ignorância, o que a gente tem? A gente experimenta ali a coisa. A gente não vê que ela é impermanente. O que acontece? A gente tem desejo ou aversão. Não é isso? O que acontece? O que acontece? Então, a gente tem uma relação equivocada com todos os fenômenos. Aí gera o desejo, apego, e aí vem o quê? Elas, as emoções. Um monte de delas. E aí, o que que vem? Na sequência das emoções perturbadoras, que tá aí o desejo também, porque acho que é só a gula, aqueles sete pecados de capitais, não, desejo também, que o pessoal gosta, gosta do desejo, né? Tá aqui. Vem o karma, pessoas. Aí o karma, você tá preso ali naquilo que a gente falou lá, apreender objetos, ideias e hábitos. Aí o negócio tá consolidado, a pessoa vai repetindo os processos. E cadê a liberdade, né? O qual o senhor Buda nos ensinou? Não tem como. Não tem como. Tá preso, né? na roda do samsara, né? Devemos eliminar essas causas do sofrimento, né? Que é ignorância, as emoções, aí o karma. Através do quê? Outra pergunta. O que que a gente tem que fazer? O que que os praticantes, os seguidores do Buda fazem? Pariati, Patipati, Patipati, Pativeda, Tosangon. Escuta, reflexão, familiarização, meditação. Não tem um método mágico, gente, não tem luzes, né? Do céu que vai purificar, vai entrar, sei por onde, e vai mudar alguma coisa. Não é Tosangon, 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 tudo que a gente vai aprender ao longo do caminho, a gente vai precisar passar por esses três processos. Senão, não vai acontecer. Quantos de vocês já ouviram falar das quatro e nove verdades, mas os quantos já refletiram sobre elas? os quantos já se familiarizaram com ela? É aí que está o problema. É que as pessoas entendem cognitivamente, entendeu? Tipo, sabem de uma notícia, mas é só uma notícia. O Buda nos convida realmente para encontrar esse tesouro dentro de nós, que é a natureza imaculada na nossa mente, gente. Não é para ficar só na conversa, senão é mais um selo que a gente bota na nossa mente. É para realmente seguir, né? Então, nós precisamos, realmente, através da nossa familiarização, através da nossa meditação, analítica, chinê, latom, que fazem parte aqui dos métodos, realmente ver que os compostos, todos os fenômenos são compostos e são o quê? Sofrimento. São impermanentes e são desprovisos na natureza própria. o pessoal gosta, ah, são desprovisos na natureza própria. É, meu amiguinho. Sabe, aquela pessoa que você adora, que você acha assim, o ó do borobodó, entendeu? Ela é desprovida de natureza própria, é um composto impermanente que nasceu e vai morrer, sim. é difícil isso, né? Mas a gente precisa ver isso, porque conforme a gente vai se relacionando de forma sábia com os fenômenos, nós vamos progredindo na nossa vida e realmente encontrando o tesouro. Isso aqui não é para ter poderes mágicos. Essa semana, um dos meus filhos me falou que a pessoa está praticando, tem duas pessoas praticando, então eles estão fazendo transmissão de pensamento, um fica num quarto, o outro no outro, porque eles são meditadores experientes. Aí meu filho, que é um grande discípulo do Lama Trinle, falou assim, o negócio é eliminar a pressão egocêntrica, eles estão ficando mais orgulhosos da sua prática de transmissão de pensamento, isso aí é outra coisa, entendeu? Não é prática, mas é isso que as pessoas fazem, elas por desconhecerem o que elas veem o outro boboca lá fazendo e vai fazer uma carta de imitação do negócio. E não é isso, gente. Aí a pessoa fica lá um tempão fazendo um negócio que não vai ter resultado nenhum, como o Buda falou, não tem benefício, isso aqui, não trazem benefício, isso é o quê? Prazeres sensuais. O Buda falou, eles não trazem benefício, vocês veem lá no lúdia, a pessoa fica, aqui o que? Isso é o superpoderes, é o ego, né? Então essa é a segunda nova verdade. Aí vem a terceira nova verdade, que é o quê? Niruda, nirvana. Nir, não, vano, ela. Então, não é só isso que tem que fazer, gente. Não é pra ter superpoderes, né? Subir na sete palmas, sete palmas, sete palmeiras, não sei o quê, eu saí voando, fizeram de marracida lá, mas nós estamos aí, vamos ver esse negócio. Então, cessação da ignorância. Uf, pula lá. Cessação da ignorância. Tem serviço pra fazer. E das emoções perturbadoras, decorrentes disso, e os problemas que elas geram. Que chama o quê? Karma. É a liberação para o nirvana, é a purificação, é a mente pacífica, concentrada, que desenvolveu a sabedoria. Esse é o nirvana. Mas nós estamos em Mahayana. E aí tem o quê? Quando se desenvolve todas as qualidades, é o estado de Buda. Que é o quê? Quais são as qualidades? Ser o, assim, o cara que faz transmissão de pensamento? Não. É aquele que desenvolve as paramitas, já ouviu falar? As quatro limitadas. Amor, compaixão, alegria pela prática da virtude da humanidade. Aí é o estado de Buda. Gente, isso está a nosso alcance. Vocês já receberam o santo dame. Vão seguir recebendo. Então, cabe a vocês praticarem. Acesso a todos. Todos, 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 né? Quando você atinge o estado de Buda, o praticante, então, possui profundos recursos, profundos recursos da liberação e bênção. E exerce, portanto, todo o amor e respeito por todos os seres. E não é de forma abstrata, é real. É fazendo. Esse negócio de ficar bem de todos os seres. Rapaz, você fez o quê mesmo? É o ato concluso. concluso. A pessoa fica só o amor, isso é ótimo, gente, é banheirinha lá, como é que chama? Negócio de um alfuru. Fica lá na aguinha quente, eu queria nem ser um alfuru quente. bom, enfim, fica lá na água, diz que é bom. Você está lá assim, uma coisa. Mas não é isso, não. É você concluir o ato em benefício a todas as pessoas. Entendeu? o recurso desbotado? É isso. Vai virar uma fonte. Vamos lá. E aí, para essa, para se chegar no estado de Buda, a gente está dentro de uma rainha, temos aqui coisas importantes. Primeiro, a determinação para ser livre. Não é para se livrar dos problemas, não, é livrar de tudo, se desapegar de tudo, né? E aí, tem o objetivo, né? Que é o nível inferior, que é ter uma morte pacífica e um bom renascimento. Tá bom, se o sujeito só dá conta disso, já tá bom. Imagina a pessoa lá na hora de morrer já conseguir ficar com a mente pacificada. Já vai ajudar toda a moçada que estiver em volta. Seja no hospital ou em casa, já vai dar menos trabalho. Você está vendo como é que beneficia os seres? Ou ter um bom renascimento, que é a moça lá que queria ir para o mundo dos deuses. Tá bom também, já está praticando. O objetivo é inferior, mas tá. É o que dá conta, tá bom. Aí, depois, o despertar, purificar todas, a ignorância, o véu do carme, das emoções perturbadoras, e desenvolver todas as qualidades. E o segundo, não é só liberdade, mais o altruísmo em ação. Que não precisa ser muito, a gente tem várias formas de praticar o altruísmo. Várias formas. A paciência que a gente vai ter com pessoas que você encontra na rua, quer conversar, falar dos seus problemas pessoais, você vai ter a paciência de ouvir, porque às vezes o que a pessoa está querendo é ouvir. Você tem a paciência, é uma forma de altruísmo, mas conforme a gente vai progredindo na prática, o altruísmo vai sendo cada vez mais generoso. Então, se tem a aspiração da liberação para beneficiar os seres. E aí, sim, se obtém a chamada sabedoria imediata que compreende a realidade. Que é a tal da vacuidade que o mundo quer. Uma ilha da fantasia lá onde tudo é perfeito. realmente é perfeita, né? Mas a gente precisa progredir na nossa prática para chegar lá. E aí, qual é a causa, né? Usando aqui essa palavra, não é bem assim. Qual é o exercício que a gente tem que fazer para ter esse nirvana? Essa purificação? É a senda álcool, gente. O Buda ensinou isso. Vamos chegar lá na virtude que é o objetivo. Então, é preciso o que a gente reflita sobre a primeira nova verdade, segunda nova verdade, segunda nova verdade, terceira nova verdade, para a gente poder entender a quarta nova verdade. Para que que a gente está praticando? E aí, o Buda ensinou o primeiro treinamento, o segundo treinamento e o sete treinamento. Primeiro treinamento é o que excila a prática da virtude. Sem virtude, sem mérito, sem ética, não tem meditação, não. Só a pessoa que chegou vai meditar. Aí a pessoa está lá na sala dela, apegada lá na confusão dela, entendeu? Não vai meditar. Gente, é momento de relax, não é meditação, não. entendem isso? É a tal da sombra fresca da copa da árvore lá. São os nossos atos positivos. Evitar os negativos, porque tem a gente não vai acumular os atos positivos, mas os negativos vem assim em quantidades imensas. Aí essa conta não fecha, não. Então, a gente vai evitar e parar de praticar os atos negativos e fazer, praticar os atos positivos. É simples assim. Sem isso, não tem meditação. A meditação é uma farsa. Sem que a gente tenha essa mente tranquila, com essa acumulação de méritos, não tem meditação. É bom? É bom, a pessoa fica lá no bem-estar, não sei o quê, mas não vai ter objetivo nenhum, não. Sinto muito informada. Então, o que o Buda nos ensinou? Ética é o quê? Ação correta, palavra correta, meio de vida correta. Essas são as flores do qual o Buda falou lá no começo. É aquele que vai vencer o mundo ilusório, o mundo de ama e o mundo dos deuses. É essa pessoa aqui. O que é a ação correta? Não matar, não roubar, não ter uma coisa sexual. quem quiser mais detalhes, está tudo lá no ornamento da preciosa liberação. Vamos entrar aqui em detalhes. E dá para vocês entenderem isso? Que essa pessoa continua tomando o que não lhe foi dado, que é o roubar ou furtar, não tem como meditar, gente. Você está roubando, mas eu não roubo, mas você está roubando o tempo do outro. Entendeu? Está roubando a paz do outro, está roubando a alegria do outro. O outro está lá alegre, com uma coisa positiva que fez. Ah, mas vai lá e derruba o sujeito, entendeu? A pessoa está tão azeda por dentro que ela azeda e vira o do outro. Não deixa, se regozija com a virtude lá do outro. Às vezes o outro está só feliz porque, sei lá, passou no concurso, foi uma coisa mudando, mas foi um foço que ela fez. Que bom, parabéns para você, que você esteja feliz no seu trabalho. Se regozija a conquista da pessoa, do que ela conseguiu naquilo ali. Respeitar o outro na limitação que ela tem. Ela está lá dentro da caixinha de sapato dela, mas está feliz ali. Então, se respeita ela. É isso que a gente vai fazer. Aí segue, né? Não é só isso. Não ter desejos materiais. Probleminha muito comum hoje em dia, ainda mais com as coisas que se estragam tão facilmente. Estragou o celular, a pessoa compra outro. Não ter desejos. Gente, isso é o Buda que falou, não foi eu não, tá? Ou seja, essas ações corretas não é assim que... Ah, tem que fazer assim. Não é uma lei que o Buda tem que fazer assim. Mas é um modo de agir corretamente, virtuosamente, em relação a si mesmo e aos outros. E aí não é só o agir corretamente, é a palavra correta. Essa que é o perigo hoje em dia, que a palavra anda solta, né? porque a palavra não é só essa que é pelo nosso aparelho fonador, né? É o que a gente publica, é o que a gente pensa, né? Essa essa multidão de palavras que acompanham, né? Os noventa e tais por cento de pensamentos absolutamente inúteis que a nossa mente produz. não mentir, não criar discórdia, não falar palavras ofensivas e não praticar a tagareirice. Então, não praticar os negativos e praticar os atos positivos da palavra. Você ter palavras doces, gentis, criar concórdia, falar a verdade. É isso que a gente vai fazer, é assim que vai ser a nossa palavra. Sempre. e dá pra entender, gente, que não dá pra uma pessoa que cria discórdia, que vai lá, faz uma publicação, que faz um comentário na publicação de alguém só pra criar uma confusão qualquer. Não tem como essa pessoa praticar a meditação. Não tem como. Não dá, gente. Ela precisa estar sob essa copa da árvore da virtude. senão não vai acontecer. Vem uma historinha a seguir que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E outro, o meio de vida correto. Todo mundo precisa de um meio de vida. A gente precisa sustentar nosso alimento, nosso abrigo, nossa moradia, nossas vestes, que é tudo muito simples. mas a gente precisa encontrar esses recursos através do nosso trabalho honesto. O que o Buda falou? Isso não, 2.500 anos atrás, mas continua valendo. Ele vai falar não comercializar armas, seres vivos, carne, bebidas alcoólicas e venenos. Então, essa é a prescrição de 2.500 anos atrás. Mas, hoje em dia, a gente pode acrescentar, fazer uma meditação analítica e colocar outros meios de vida que causam mal aos seres. que é isso aqui que o Buda está falando, o veneno que quer. Porque vai fazer mal aos seres, às vezes alcoólicas, porque vai fazer mal aos seres. Comercializar seres vivos, vai trazer mal a esses seres. E armas, porque também vão causar benefício aos seres. Então, se o nosso meio de vida não vai trazer benefício aos seres, não é um meio de vida correto. Então, nós precisamos estar com esses três elementos da ética, que é sila, assim, em funcionamento para que a gente tenha o quê? O segundo passo, o segundo treinamento, que é o quê? A meditação, que é esforço, atenção e concentração corretas. Então, a pessoa que quer lá se livrar do mundo, subjugar o mundo ilusório e não tem treinamento aérea, não vai rolar a meditação. sinto muito informado. É pré-requisito. Não tem como, não tem atalho nessa via. Então, esforço correto de abandonar os atos negativos e, aí sim, sempre abandonar os negativos e cultivar os positivos, não é para fazer uma embolada dos dois e ir tocando, não. Atenção correta sobre o suporte da meditação. Qual suporte? Tanto faz, pode ser um grãozinho de arroz, uma pedrinha, um ido e tal, um idã, tanto faz. É a escolha de cada praticante, não tem prática melhor que a outra. E a concentração que é a estabilidade no suporte. Quando a gente estuda o cinema, a gente vê esses diversos elementos aí que estão em ação. E a sabedoria, que é o que vem depois da meditação, ética leva à meditação e a meditação leva à sabedoria, que é compreensão e pensamento. Então, compreensão que diz o Búdico, a visão correta da realidade, que é a tal da talidade ou a cidade, ver as coisas tais como elas são, e o pensamento, que é renúncia, apreensão egocêntrica e desenvolver as qualidades. Então, gente, é fundamental. Eu sei que há uma reperteca de novo nisso, mas é importante que a gente realmente se empregne dessas, desses ensinamentos do senhor Buda. Para a gente saber exatamente o que é para fazer. Quando a gente está fazendo uma prática de divindade, tarat, de tal, o que a gente está fazendo é isso. isso que é a base. A gente precisa realmente estar familiarizado, ter uma vida com essa percepção, com todos esses ensinamentos impregnados na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa entender o que é a meditação, para que a gente possa obter o nosso objetivo. Tá bom? Então, vamos lá para a estrofe 46. Aquele que sabe, só vou ler aqui, porque está bem parecido com essas estrofes que estão no da Palas Atentos. Então, ele fala assim, Aquele que sabe que este corpo tem a natureza efêmera, tal como a leve, e aprendeu que o corpo é tão insubstancial como a miragem, ou um raio luminoso, destruirá a flecha com ponta de flor, que são os desejos sensuais de Mara, e vai para além da vista do senhor da morte. Então, aqui, o Buda vai nos trazer o ensinamento sobre a insubstancialidade da própria existência e a sansarika, que é a falta de natureza própria desses fenômenos. E aí, tem uma historinha que eu falei que ia falar para vocês, que é o monge que atingiu o estado de Arhati, aquele que sabe que o corpo é como uma espuma. Então, vinha a historinha. O monge, então, havia recebido as instruções do senhor Buda. E aí, ele foi lá para um lugar afastado, um limitério, que pode ser uma floresta e tal, não descreve isso no texto lá do Buda Goza. Mas ele estava lá fazendo a meditação e viu o que não estava acontecendo, ele não estava tendo nenhum fruto, não estava compreendendo, não estava progredindo na sua prática. Aí, ele falou assim, sabe de uma coisa? Já estou aqui há bastante tempo meditando e tal, não estou tendo nenhum fruto, eu vou voltar lá no Buda para pedir uma nova instrução de meditação para eu poder praticar. E aí, ele foi seguindo lá pelo caminho e aí ele viu uma miragem. E aí, ele pensou consigo mesmo, essa miragem parece substancial para quem está distante, mas desaparece à medida que se está próximo. Também assim é a nossa existência, por razão do nascimento e da morte. E meditou profundamente sobre isso. E aí, depois, nessa meditação, ele seguiu caminhando, banhou-se no rio Asiravate, sentou-se numa sombra de uma árvore, de uma copa de uma árvore que estava ao lado de uma cachoeira. e ele ficou observando ali aquela cachoeira, a água descendo e aí formava bolhas, batia nas pedras, formavam bolhas e as bolhas desapareciam. E aí, ele meditou sobre aquele fenômeno que ele estava presenciando ali. E aí, o Buda, que estava lá na câmara perfumada, que era como chamava o lugar onde ele ficava lá em Getavana, disse, os poderes supramundantes, os poderes do próprio Buda, monge, é assim mesmo, tal como uma bolha de espuma ou uma miragem é a existência, por ser produzido, se degrada. Aí, o monge atingiu o estado de Arracha, com todas as grandes faculdades e glorificou o corpo do Buda. Então, o que que o Buda está nos trazendo aqui? A natureza efêmera da nossa existência. Então, isso aqui é um ensinamento profundo para a gente ir trabalhando o quê? Eliminando a nossa apreensão exotíntica. Quanto mais nós vivemos essa experiência aqui, acreditando nessa solidez dessa nossa existência aqui, quando ela, na verdade, não é assim, né? Desde a hora que a gente começou aqui, né? Várias células nossas já morreram, outras tantas nasceram, né? Oxigênio já saiu aqui, já saiu gás carbônico. a gente está constantemente em permanência, trocando estrutura. Então, não tem uma estrutura que permaneça. Isso para falar nosso elemento UPA. Mas nós temos que lembrar que, como o Buda falou, a primeira nova verdade lá são o quê? os cinco agregados com apego. Nós estamos falando aqui dos escandos. Ah, dá bem lá uma pele falar dos escandos. É, gente, tem que falar disso sim. E vou continuar falando, 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 falando. O que a gente tem? UPA, percepção, sensação, formação coletiva, consciência. A cada instante, né? Cada percepção nova, a gente já é outro. A cada instante, né? Não tem, assim, uma estrutura que vai, o que vai, a gente vai acumulando carne. Então, nós somos, realmente, essa tal como a esponhinha lá na cachoeira. O monge meditou sobre isso, por isso que ele atingiu o Estado de Arrath. Não é nem a Sotapana, a Nagami, nada disso, não. Aqui, o Estado de Arrath está lá na historinha. Então, conforme a gente vai vendo, né? A impermanência desse nosso corpo, né? Como isso aqui, a gente vê de perto, né? E considera, assim, como sólido, né? Mas tem uma série de processos aqui acontecendo fisicamente, a nível celular, a nível, né? De moléculas, né? A nível atômico, subatômico e tudo mais. Real, real, está acontecendo assim, a gente está em constante troca, né? Com as nossas partículas, subatômicas, em constante troca com o meio ambiente. A gente não é, assim, um monolito, nasceu lá, até ele, né? Está em troca também, né? Menos rápido, né? Mas, também, permanente. Então, essa é a percepção nossa. Conforme a gente vai vendo esse corpo fluido que nós somos, a gente vai diminuindo a nossa apreensão egocêntrica. E vai parar de ficar brigando e defendendo as nossas próprias ideias, os nossos próprios conceitos. O mundo é assim e tenta botar no outro. Gente, vamos sair da caixinha de sapato. Pobrezinhos. Vocês acham que as pessoas estão tristes lá dentro da gaiola delas? Não, elas estão alegres. Por quê? Elas levaram os brinquedinhos para dentro da gaiola. Aí ficam lá os pobrezinhos, entendeu? Alegres, presos, cativos, como são sábios. Mas, como elas estão com todos os brinquedinhos dela ali na gaiola, os patinhos de boaz, todos os brinquedinhos, tem a comidinha, tem a coisa, tem a coisa. ela fica achando que o mundo não é assim, gente. O Buda nos ensinou o caminho da liberdade, que é a gente poder ter a percepção imediata de todos os fenômenos e ser livre com isso. Plenamente livre. O que eu vou fazer agora? Eu vou beneficiar os seres. Ponto. não é para ter mais e melhor. Isso aí é a visão do Salsara. Então, volta a repetir aqui. Não é para as pessoas ficarem tristes. Ah, meu Deus, eu não quero esse negócio, não, porque eu quero mais é ser feliz, né? Andar tranquilamente na favela que eu nasci. Não é para ficar triste. Entendeu? Mas para ver que as coisas são assim, para a gente poder realmente praticar. como é que eu vou viver sem isso, aquilo ou outro. Na hora que a gente for embora, a gente não vai levar nada, absolutamente nada. Está lá, a gente não vai levar nossos pertences, pessoais, nem o nosso corpo a gente vai levar. Nossas famílias, nossos queridos vão botar dentro da caixa, tacar fogo nele, fazer o que for para fazer rapidinho. Ah, mas o corpo, mas isso aqui, gente, já é, morreu. Entendeu? Então é isso, a gente vai percebendo essa natureza fluida e permanente do nosso próprio corpo. É assim que a gente vai progredir na nossa prática. Alguma pergunta, Masha? A ver se faltou mais alguma coisa. Ah, sim. Só porque eu encontrei, enquanto eu estava estando preparando esse ensinamento para vocês, um texto no Kudaka Nikaya, que é muito interessante, que é a parte 16 dele, que é Netipakarana, que é um texto para a canônia, que vão falar sobre os nulapalas, que é importante a gente saber o que é a kusala e kusala. Então, a kusala vem o quê? Tudo que a gente deve trabalhar, eliminar da nossa existência, que é desejo, ignorância, raiva, percepção de permanência, de atratividade e de self, que é tudo o que a gente deve eliminar, e kusala, que é o que deve ser desenvolvido. Que é o quê? Chinê, calma mental, visão profunda, latão, não cobiça, não ódio, não ignorância, uma percepção não atrativa de todos os fenômenos, ou seja, você não se deixar atrair pelos fenômenos, ter a percepção do sofrimento, da impermanência e de não ser. Então, esse é um outro texto, não é paracanônico, mas está lá no Kudakanikaya, então, é importante a gente ler esses textos iniciais lá, para a gente poder exatamente o que é para fazer e o que não é para fazer. Então, voltando lá para a nossa historinha, entendem por que uma pessoa não pode entrar num tempo de qualquer denominação, tá? Qualquer denominação budista, qual tradição, seja que seja vinaena, seja maena, ela não é adequada ela entrar no templo, qualquer que seja, e ficar repetindo o outro lá, porque precisa saber disso tudo, tem a parte de estudo, sim. Então, essa é a minha aspiração para vocês, que vocês realmente agora, ouvindo, estão ouvindo pela primeira vez, sempre tem uma modificação que a gente coloca, algum comentário de algum grande mestre, sempre a gente, mesmo como praticante, vai aprofundando a nossa visão. Então, que vocês, depois dessas escutas, vocês reflitam profundamente sobre esses temas e, finalmente, se familiarizem para que vocês realmente possam obter o perfeito sublime estado de vida. Tá bom? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Então, reflito. Bom, então, aqui fazer a parte de anúncios, né? No próximo sábado, eu estou muito honrada com esse convite do Lama Trinle, para realizar essa aspiração do Calu Rimpotê precedente, que é criar um núcleo de estudos na cidade. O Calu Rimpotê, eu até pude ver esse desenho, o Calu Rimpotê precedente, ele fez um desenho com como deveria ser a estrutura dos centros de Dharma numa mesma localidade e uma delas é o Dharma do Plano, né? No nosso querido plano piloto, a gente está aqui no quadradinho, né? Então, essa é uma aspiração do Calu Rimpotê precedente e eu fiquei muito honrada com esse convite do Lama Trinle, né? Para coordenar esse projeto e também para dar os ensinamentos junto com os demais lamas aqui do KFG. Então, serão um ciclo, né? De seis ensinamentos, né? E nós pretendemos, dependendo aqui da adesão das pessoas, né? E as pessoas tendo acesso lá no plano piloto, Porque é bem lá na Asa Norte, super fácil acesso, mas a gente já está até pensando num outro lugar, local que acomode mais pessoas, a gente vai progredindo aos pouquinhos, né? Que vão falar dos temas importantes, né? Vê a vida do Buda mesmo como exemplo, né? Que é como bem na tradição Rinayana, passando pelas instruções do mestre espiritual, né? Que é especial de espírito humano, informa de identificar, natureza espiritual vosa do samsara, benevolência e compaixão, Já entrando aqui, né? No, no Mahayana, né? As seis perfeições e a progressão, né? As cinco vias, né? Os níveis de Bodhisattva, o estado de Buda e a atividade desperta, atividade iluminada. Então, é um bloco, né? De instruções concisas, né? Não vai durar muito, é uma hora e meia, duas horas de ensinamento, pra que todas as pessoas tenham acesso a esses ensinamentos, pra que elas compreendam do que veio a ser realmente esse caminho que o senhor Buda nos ensinou, né? Ao longo dos ensinamentos, nós faremos instruções de meditação pra que as pessoas possam, nas suas próprias casas, enfim, na condição que tiver, praticar sua própria prática, né? Desenvolvendo independência e autonomia, né? A gente não, é gostosinho de estar junto fazendo prática, né? Mas, esse caminho é solitário, né? Porque a mente é só nossa, né? Então, a gente pode praticar. Então, eu tô muito feliz, né? Com esse projeto, né? Seguindo assim, atendendo mesmo ao pedido do Lama Trembê, Que é o meu Lama, e ele realizando uma aspiração antiga do precedente Kalun Rinpoche, né? Tem muitos e muitos anos, né? Que ele fez esse pedido ao Lama Trembê, e agora nós vamos conseguir realmente realizar, né? Porque antes era só uma ideia, né? Agora ele virou um projeto e ele vai ser executado e a gente vai começar no próximo sábado. Então, contando com as bênçãos do Kalun Rinpoche, contando com as bênçãos do Lama Trembê, que a gente possa realmente executar esse projeto, né? De uma forma sem obstáculos e que seja auspicioso para todos, né? Que a gente possa criar realmente a possibilidade de acesso ao Dharma de uma forma facilitada para as pessoas. Para isso, né? Na cidade, porque a pessoa pode ir mais facilmente de ônibus, lá no final da cidade, na Norte não vai ter metrô, mas a próxima salinha da gente consegue chegar de metrô. Então, esse é o objetivo da gente. Então, né? Está divulgado, né? Esse, acho que vocês acompanharam aí as notificações, está lá no nosso site, né? Se alguém mais quiser, tiver interesse em se inscrever, todos serão muito bem-vindos. Então, estaremos lá no próximo sábado e domingo, aqui dando sequência para esses troços do, né? do da matada. Tá bom? Então, é isso, né? Qualquer dúvida, né? Vocês podem enviar mensagens privadas, né? Algumas pessoas já mandam, né? Durante a semana, perguntam alguma coisa, que foi estudando mesmo, né? Fiquei com, né? Fui estudar isso, fiquei com o outro, fiquei com dúvida, não achei o outro e tal, e eu estou à disposição de vocês. Tá bom? E aí, o que a gente faz no final? pra que a gente não fique se achando assim, ah, olha aí, ouviu o Dharma, né? E tal, a gente faz a nossa dedicatória. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a liciência e vencido os inimigos, que são as máculas, possam liberar todos os seres do oceano do samsara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte. e aí, e aí,